E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa meio diferente, né mãe? Minha mãe tá ali atrás das câmeras, ela tá com o controle aqui da TV e ela vai escolher alguns filmes e desenhos e vai colocar pra eu ouvir apenas a introdução, né mãe? E aí ela vai parar em determinado momento e eu vou ter que adivinhar qual é o filme só pela abertura. Eu já pensei em fazer isso com várias, com meu pai, com você mesmo, né mãe? Mas ninguém topou aqui em casa, ninguém topou fazer essa brincadeira. Então eu falei, eu vou me desafiar. A minha mãe vai escolher os filmes, eu tô aqui de costa pra TV, eu não vou ver nada. Inclusive a telinha da câmera tá virada pra minha mãe, porque às vezes essa câmera ela para de gravar e aí minha mãe já fica visualizando ali, justamente pra eu não ver que filme que é mesmo, só ouvir e tentar adivinhar. Mas antes de mais nada, se você ainda não me segue, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, por favor, deixa o seu like nesse vídeo também. Ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Já começou? Leão. Hum, eu conheço esse filme. Eu sei que filme é esse. A gente tinha... A gente tinha... Aproveita aí, gente, você que tá aí do outro lado da tela. E quando for passar o filme, já fecha o olho e tenta adivinhar junto comigo. Eu quero ver quantos filmes vocês também conseguiram adivinhar. É, as férias de minha vida, as melhores férias de minha vida. É? Uh, esse filme é muito bom, eu entrou na Netflix recentemente, sabia? É. É da Queen Latif, é muito... Gente, quem nunca assistiu esse filme, tem que assistir. É muito bom mesmo. Sabe quem eu acho que ia disputar bem comigo isso aqui? Mayara. Mayara, sim. Vamos ver se a gente consegue gravar com ela. Se vocês quiserem a Mayara aqui no canal, deixa nos comentários. Gente, pra quem não sabe, a Mayara já fez vários vídeos comigo aqui no canal, viu? Eu vou deixar o link desses vídeos aqui nos cards aqui em cima pra vocês. Estão bem na descrição. Tem muitos vídeos com a Mayara. A gente se diverte muito quando a gente grava. Então, se vocês quiserem mais algum vídeo com a Mayara, comenta aqui embaixo que eu trago ela aqui pra vocês. Tchau. Ah, eu sei que filme é esse. É... É... Viagem no centro da terra? É? Viagem no centro da terra? Ah, moleque! É como... Brandon Fraze. Brandon Fraze. Eu adoro esse filme. E tem o Josh Hutcherson, que é o meu crush. Mas essa é a entrada. Não é o filme ainda, né? É da Universal. É? 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 Há muito tempo, uma batalha mítica entre o bem e o mal foi travada na Felicina. Nossa, eu não sei o filme ainda. O que mais se entrava a ser acabado pela guerra civil? Você vai deixar o filme inteiro? Não sei que filme é esse. Múmia? Ahn... É que eu não assistia muito a Múmia. Eu assistia só pedaços. Porque eu... Sabe como eu tenho um problema com o terrorzinho, né? Com a Múmia. Com o negócio. Com o faraós mumificados. Eu tenho um pouco de medo, né? Eu sempre assistia pedaços e só com o papai. Porque era só ele que podia me salvar da Múmia. É esse da Fox, né? É esse da Fox, né? Já começou? Já começou? Não, não é o filme ainda é esse. É... Ai, eu não sei o que filme é esse. Calma. É... As Essências de Gulliver. As Essências de Gulliver. Nossa Senhora, por um momento... Sabe o que eu ia falar? É... A Volta ao Mundo 80 Dias. Por um momento eu ia falar A Volta ao Mundo 80 Dias. Mas aí eu lembrei das Essências de Gulliver. Eu adoro o Jack Black. É... Escola de Rock. Escola de Rock? Eu adoro esse filme. É... A Nova Nova do Imperador. É, não é? Eu amo esse filme. Já foi? Já foi? Aladdin. Onde sempre se vê uma caravana passar O camelo quer descansar Podem vir o luar Esqueci a letra Noite árabe vai chegar A noite nará Eu sei que filmei esse Os incríveis É né Gaivotos Mar Pequenos Espiões Um Pequenos Espiões Um Que vai naquela do mar Que a câmera faz assim É a nova entrada Que vai naquela Que vai naquela O céu é a estrela vermelha A princesa e o sabor Essa é a antiga A pequena sereia Atlantis Atlantis É Atlantis É porque a entrada da Disney é diferente né Essa é a entrada da Disney não é? Esse filme é muito bom gente Quem nunca assistiu tem que assistir É de terror? É de terror? É de terror? Eu sei que filmei esse É de bruxa? É abracadabra? É abracadabra? Menina Eu sabia que era de terror É não é de terror Eu sabia que era de medo Nem que era de terror Nem que a vaca tusser É de terror É de terror É... Tô em dúvida Valente? Não? Calma Não é... É... Valenta do tesouro Valenta do tesouro né Eu sabia que era valente É que parecia um pouco meio escocesa Fiquei tipo Pode ser que seja valente Mas não é Valenta do tesouro Gente antes desse daqui Já aproveita pra deixar o like nesse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve pelo amor de Deus Eu tava suplicando aqui né Kung Fu Panda? É Kung Fu Panda? Mais um vai Tá mais um vai Saideira Saideira Deixa um like só porque a gente tá morrendo A gente tá pingando aqui né mãe Eu sei que filme é esse Em 1607 Pocahontas Pocahontas né Acabou? Em 1607 Bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi só uma brincadeira que a gente resolveu fazer aqui né mãe É... A gente se divertiu bastante Então se vocês quiserem ver parte 2 Enfim sugerir vídeos Eu vou deixar os comentários aqui na mão da minha mãe Então ela que vai ver os filmes que vocês vão sugerir pra ela colocar pra mim E é isso Espero que vocês tenham gostado Bem diferente Não se esquece de se inscrever no canal E deixar o seu like Ah e comenta aqui embaixo também Se você quiser que eu traga a Maiara pra fazer esse desafio comigo Um beijo e até a próxima Tchau